Salve família menino Nathan, aqui quem fala Nathan, pessoal é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês a minha análise de Pokémon Sword e Shield, na verdade são dois Pokémons, tem um Pokémon Sword e tem um Pokémon Shield, beleza? E a quem foi fornecida gratuitamente pela Nintendo, então tenho muito a agradecer a Nintendo pela oportunidade, pela confiança e também por estar disponibilizando as duas Keys para eu estar fazendo para vocês a minha análise desses dois Pokémons, porque são dois jogos incrivelmente bons e eu vou falar na minha análise o porquê. Pokémon Sword e Shield são obrigatórios para vocês terem no seu Nintendo Switch e também para vocês que são fãs de Pokémon, não é um simples Pokémon, muito pelo contrário, eles simplesmente conseguiram evoluir o que já estava bom. Eu gostaria de começar a falar da novidade de Pokémon Sword juntamente com Pokémon Shield. Essa novidade é o Dynamax ou Tynamax, não sei como você chama, mas tudo bem. O que seria isso? Seria batalhas de Pokémons gigantes. No caso, o seu Pokémon fica gigante e o Pokémon que você pode capturar ou o qual você está enfrentando é gigante também. Nisso, tem outros treinadores Pokémons que te ajudam você a enfrentar esse Pokémon. Então, além de você ter o suporte do seu Pokémon, você vai ter outros treinadores te ajudando na batalha. Algo que é bem legal também. Outra coisa que eu posso falar é a jogabilidade. A jogabilidade é bacana. Eu gostei da pegada que eles colocaram nesse Pokémon. É uma pegada diferenciada. Deu para ver que eles se esforçaram bastante para trazer ótimas novidades. No caso, eu curti essas novidades. Eles conseguiram fazer novos Pokémons. Pokémons que nós chegamos até mesmo a pensar. Poxa, Pokémon já chegou a uma fase que pode ser que não dê mais para fazer Pokémons. Se você pensou isso, você está errado. Igualmente eu. Porque os caras têm uma inteligência para fazer novos Pokémons que é fora do comum. Eu fico assim impressionado com a inteligência que os caras têm para fazer novos Pokémons. Que é algo que eu particularmente curto bastante quanto mais novos Pokémons aparecem. Outra coisa que eu podemos falar também é a questão da história. Para uns pode agradar. Para outros pode não agradar. Então é uma história que pode dividir opiniões. Eu particularmente curti a história dos dois Pokémons. E também eles fizeram um sistema que você consegue ver os Pokémons que vocês vão enfrentar. Quando você passa numa grama e tal, os Pokémons estão ali. Brincando na grama. Tendo a vida deles normais. E você consegue ver esses Pokémons. Não é mais aquele tom de surpresa. Por exemplo, você está andando na grama. E de repente aparece um Pokémon tentando te capturar. Ou tentando te arranjar encrenca. Ou tentando te capturar. Não é possível. De arrumar encrenca. Ou te atrasanar. Ou até mesmo freguer seu Pokémon. Não. Você consegue ver o Pokémon que você vai enfrentar. E até mesmo quando você passa numa determinada distância. Você é automaticamente é seguido por aquele Pokémon. Até um certo momento. Depois que você, digamos, escola. Fica bem distante dele. Ele para de te seguir. E volta para a vida dele normal. O que eu tenho para comentar desse sistema? Que isso facilita muito para você que quer capturar o Pokémon. Para você que quer montar uma equipe dos sonhos. Para você que não quer perder tempo procurando Pokémons aleatoriamente. Ah, deixa eu entrar na grama. Para ver se vai aparecer aquele Pokémon. Ah, deixa eu sair da grama. Porque não apareceu aquele Pokémon. Deixa eu tentar fugir da batalha. E nisso até mesmo você pode gastar recursos à toa. Você pode ter o seu Pokémon ferido. Você pode não conseguir fugir. E aquele Pokémon te encheu o saco até o fim. Era algo que me estressava um pouco nos outros Pokémons. Mas esse daqui tem uma pegada diferente. Tem uma pegada diferenciada. E eu gostei bastante dessa novidade aí. Por exemplo, você ficar dentro. Você ficar em um determinado ponto. E conseguir ver seus Pokémons. Conseguir ver os Pokémons. Que estão ali naquele local. E você pode escolher um para você capturar. Ou derrotar. Ou até mesmo usar eles como... Como... Como se fala? Qual que é a palavrinha certa? XP. Isso. Para aumentar o XP do seu Pokémon. Eu sempre esqueço as essenciais palavras. É incrível. A cidade de Galar não é vazia. É uma cidade que tem muitas coisas legais para vocês explorarem. É uma cidade onde você pode ir na cidade. Nas florestas. Desfrutar o design dos ginásios. Os Pokémons. É uma pegada bem legal que esse Pokémon tem. Eu particularmente curti bastante isso. A narrativa dessa história de Pokémon pode chegar a mais ou menos 20 horas de campanha. Ou até mais dependendo aí se você querer enfrentar novas ameaças. Ou até mesmo verificar, fazer as missões aí das histórias paralelas. Mas se você for direto mesmo, você demora mais ou menos umas 20 horas aí para terminar o Pokémon. Beleza? As evoluções desse Pokémon eu curti bastante. Eles já até mesmo evoluíram os Pokémons que nós já conhecemos. Os Pokémons da velha guarda. E eles adicionaram umas novas evoluções. Que é algo que, cara... Eu não imaginava que eles iam fazer isso, né? Mas é uma coisa bem legal. Eu particularmente curti bastante. Bastante esse negócio aí de você ter aí essa possibilidade de ver novidades de Pokémon. Essas coisas. Outras coisas que podemos comentar, né? É o... É o modo online do Pokémon. Você, no modo Dinamax ou Dinamax. Eu sei que você quer falar esse nome. E eu também não sei a pronúncia correta, né? Preciso pesquisar depois. É bem legal porque você pode jogar com pessoas online. Nesse modo. Você pode chamar alguns amigos para jogar com vocês. E... E derrotando aquele Pokémon que está gigante. Que praticamente está impossível de derrotar. É um negócio bem bacana essa interação online desse Pokémon. Eu achei muito interessante. A interatividade online dele. Algo que é muito interessante mesmo. Quem sabe aí que... Eles fazem um negócio bem legal. Tipo um Battle Royale de Pokémon. Onde todo mundo vai se enfrentar. Campeonatos online, sabe? E podemos falar que... Esse Pokémon é o mais ambicioso da história da franquia Pokémon nos games, tá? Esse jogo aqui é o mais ambicioso em disparado. É o mais ambicioso de todo. Além do mais que... Você tem a primeira vez a vista em terceira pessoa. Que... Ela é limitada em certas áreas. Mas assim... Dá para você aproveitar o visual do jogo de uma maneira bem legal. E dá para ver que o jogo dá uma imersão legal usando o poder do Nintendo Switch. Eu espero muito que vocês tenham gostado da análise. Novamente obrigado a Nintendo por ter me enviado os dois Pokémons. Muito obrigado. Vamos indo, beleza? Valeu. Fui!